Tenho 30 anos, 35, 40, 45 anos, Alexandre, e quero estudar para concurso. No entanto, eu nunca estudei para concurso. Eu já até peguei ali o material lá atrás, mas há muito tempo. O que eu faço? A primeira chave que tem que virar aí na sua cabecinha é se você está com saúde, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Porque tem gente com 18 anos agora, tem gente muito mais nova do que você que não tem saúde e gostaria e deseja estudar para concurso público. Mas a saúde é um impeditivo para ela começar a estudar para concurso público. Então a primeira chavezinha que você tem que virar aí é que você é um privilegiado, você é uma privilegiada, partindo do princípio que você tenha saúde física, mental, emocional, e espiritual, você não está doente nessas áreas, ok? Então você é um privilegiado. Segunda chavezinha que tem que virar aí na sua cabeça. O percurso para você chegar lá no final é o mesmo percurso do garoto de 18 anos ali que está estudando para concurso público. Então o percurso não vai mudar, nem para você que tem 40 anos, 35 anos, 30 anos e você que tem 18 anos. O percurso é o mesmo, ok? Beleza? Terceira chavezinha que a gente tem que virar na sua cabeça. Você que tem 30, 35, 40, 45 anos, você vai ter que... Um ano da sua vida vai ter que valer por 2, 3, 4 anos do garotão lá de 18 anos. Isso não tem como, ok? Porque para você chegar junto com ele lá na linha de chegada, um ano dele tem que equivaler para você a 2, 3, 4 ou 5 anos dependendo da sua idade. Isso não tem como. Se você quiser chegar junto com ele, ok? Partindo desse princípio que você vai ter que se esforçar muito mais do que ele, o seu ano vai ter que significar 2, 3 anos a mais do que o dele, o que ele faz em 1 ano você vai ter que fazer em... O que você faz... O que ele vai fazer em 3 anos, em 4 anos você vai ter que fazer em 1 ano, Então, o seu tempo é fundamental. A gestão do seu tempo é fundamental, ok? Então, a partir de agora, você precisa fazer um levantamento de tudo o que você faz na sua vida, ok? Desde quando você acorda até a hora que você vai dormir E tirar tudo, tudo que te afasta dos seus estudos E inserir tudo que leva você à produtividade, à produção Tudo que faz você a caminhar, a caminhar não, a correr no edital do seu concurso Então, o tempo, a partir de agora, ele tem que ser o seu maior aliado, ok? Então, recapitulando Primeiro ponto, você é um privilegiado porque você tem saúde, ok? Segundo ponto, você tem que entender que o percurso vai ser o mesmo Terceiro ponto, você tem que entender que Tudo que o jovem de 18 anos, ele faz em 4, 5 anos Você vai ter que fazer em 1 ano, ok? Partindo desse princípio, o seu tempo, a partir de agora Ele vai ter que ser alocado muito para a produtividade Ele tem que ser muito bem alocado Se você não conseguir tirar agora da sua vida Tudo que te afasta da sua aprovação Então, isso vai ser um grande impeditivo para você chegar junto lá na linha De chegada com aquele garotão ali de 18 anos, ok? Então, sabendo disso agora Você não está velho Se você está com isso na sua cabeça Ah, eu tenho 30 anos, 35, 40, 45 Então, já estou velho para esse negócio aí de concurso público Não, isso aí é uma coisa que colocaram na sua cabeça Você acreditou Você deixou isso ser registrado na sua memória RAM aí Ou na sua memória ROM E você está acreditando Isso está impedindo você de avançar na vida De passar nesse concurso público aí que você tem um grande sonho Porque eu converso com muitas pessoas que têm 30 anos, 35, 40, 45 Que falam Alexandre, eu tinha um sonho de ser isso Eu tinha um sonho de ser daquilo Dentro do serviço público Mas eles registraram na cabeça deles Que eles estavam velhos E isso fez com que Eles não Voltassem a estudar Ou iniciassem a estudar Então, isso é uma falácia Isso é uma grande mentira Você não está velho O que vai determinar Se você está velho ou não É o que está dentro da sua cabeça Fisicamente, você pode até Ter o dobro da idade daquele garotão lá De 18 anos Mas dentro da sua cabeça Você pode ser muito mais novo do que ele Então, o que manda é o que está dentro da sua cabeça Ok? Então, guarde essas mensagens No seu coração aí Guarde essas mensagens aí na sua cabeça E comece a praticar Eu vou dar um exemplo particular meu Quando eu comecei a estudar para concurso público Eu tinha 22 anos de idade E eu fui concorrer com garotos de 18 anos O meu concurso era passarrento do exército E até 24 anos de idade O limite E eu fui concorrer com garotos de 18 anos Intuitivamente Eu consegui entender esses três pilares Que eu acabei de falar com vocês aqui Hoje não Hoje eu leio livros sobre Eu assisto muito vídeos sobre Então, hoje eu consigo fazer isso Mas lá foi mesmo Intuitivamente Eu consegui despertar Virar essas três chaves na minha cabeça Que eu falei assim Bem, eu estou com 22 anos O concurso é até 24 anos E Como é que Esse cara que tem 18 anos Como é que eu vou vencer ele? Eu adotei essas três Metodologias Que eu acabei de falar para vocês aqui E deu certo Quando chegou ali Dentro da idade Eu com dois anos Eu fiz dois anos Dentro de dois anos Eu estudei Sei lá Eu fiz todo o meu ensino fundamental E meu ensino médio, por exemplo Se o ensino fundamental Ele tinha 8 anos E o médio 3 Esses 11 anos aí Eu fiz em dois Então eu tive que acelerar muito Eu falei Bem, eu não posso me dar o luxo De estudar, por exemplo Uma hora por dia Só Eu não posso me dar o luxo De ficar perdendo tempo Com coisas que me afastam Do meu edital Já o jovem de 18 anos Ele poderia se dar Esse luxo Porque ele tinha ainda Até 24 anos Ele tinha 6 anos Para passar nesse concurso público Eu não Eu só tinha Só me restavam 2 anos Então eu tive que fazer Desses 2 anos Todo o tempo ali De ensino fundamental E de ensino médio Que eu fiz Me arrastando Ok? Então você que está com essa idade aí Não ache que você Esteja velho Para concurso público Desde que Você entenda Essas 3 viradas de chave Ok pessoal? Então eu espero que eu tenha Ajudado a você Mais uma vez Nesse vídeo Ok? Não deixe de me seguir No meu Instagram Arroba Prof. Português Aria Soares Porque Toda semana Eu estou Jogando uma sementinha No seu coração Jogando uma sementinha Na sua cabeça Que vai fazer Virar Várias chaves Aí na sua cabeça E vai fazer com que você Passe para o próximo nível Nos seus estudos Se você ainda Não adquiriu O meu livro Concurso público Vai mudar a sua vida Eu vou deixar o link Aqui abaixo Clique lá E adquira esse livro Porque está ajudando Muita gente Que quer passar Num concurso público Esse livro vai ser Um aliado seu Na sua preparação E se você Quer ter Uma pessoa Te ajudando Mais próximo Uma pessoa ali Do seu lado Clique aqui abaixo Também Que eu tenho Uma mentoria Para concurso público Onde eu Pego você pelas mãos Mostro para você O caminho E o caminho Da aprovação E te levo Até a tua Tão sonhada Aprovação Nos concursos público Então eu tenho Uma mentoria Eu vou deixar Um link aqui abaixo Que essa mentoria Ela resolve Esse problema seu Se você está Precisando de uma Pessoa próxima ali Que já chegou Onde você quer Chegar Que tem experiência Clique aqui abaixo Que eu vou te conduzir Ok No mais Boas energias Para você Eu faço Um voto De saúde De paz E de prosperidade Para você Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo